E um dos premiados do Top da Bola foi o goleiro do Figueirense, o Thiago Volpi, que recebeu o troféu de prata e ficou entre os três melhores goleiros do campeonato. E ele é nosso convidado aqui no SBT Meio Dia. Tudo bem, Thiago? Obrigado por ter vindo aqui. Parabéns pelo título. Você, aliás, foi um dos heróis do título, né? Foi o seu grande ano no futebol, Thiago? Eu acho que vem sendo, né? Acho que ano passado foi um ano muito bom também com acesso. Pude ter participação importante. Este ano, podendo começar 2014 com o pé direito, começar com o título estadual e poder ter sido decisivo, como a gente foi no jogo, no lance do final lá, é para começar com o pé direito e a gente fica muito feliz por essa conquista aí. Aliás, vamos rodar aí o lance. Aliás, já estamos vendo esse lance aí. Foi determinante. Foi quase a comemoração de um gol, né, Thiago? Porque 44 minutos, o camarada chegar na cara do gol e você ter a frieza de fazer aquela defesa ali, foi um lance que realmente vai ficar marcado na sua carreira, né? Eu acho que fica marcado. Principalmente se tratando de uma final e se tratando do tempo de jogo que já ocorria, né? Aos 44, se a gente tivesse tomado um gol ali, o fator psicológico da equipe ia abalar muito e acho que não teria mais tempo de uma reação. Mas graças a Deus a gente pôde fazer essa defesa aí e ajudar o Figueirense a conquistar esse título. Você chegou no Figueirense numa época em que tinha o Wilson, o técnico era o Gilson Batista, você chegou em 2012, chegou a disputar a posição com o Neneca e agora é o goleiro titular da equipe. Qual é a projeção que você faz agora? Você inclusive jogou com o Jefferson, contra o Jefferson, né, o goleiro de seleção brasileira. O que o Thiago Volpe projeta agora para essa Série A de Campeonato Brasileiro? Eu acho que é manter essa postura que a gente tem tido nos últimos dois anos, né? No ano passado, este ano no estadual. É manter regularidade, eu acho que o goleiro tem que ser muito regular, ele não pode oscilar, tem que fazer os seus milagrezinhos de vez em quando também, porque se pegar só as faces, fica numa monotomia muito simples. Então é manter essa regularidade, é continuar fazendo boas defesas, é ter os pés no chão, não é achar porque fez um bom estadual ou porque fez uma boa Série B no ano passado que as coisas vão acontecer automático. É, se trata tudo de trabalho também, não deixar de trabalhar aqui, eu acredito que o Figueirense tem tudo para fazer um excelente Campeonato Brasileiro. E aquela questão do sangue nos olhos também, que você usou depois do clássico ali, ficou marcado também com você, né? Vai ficar marcado, ficou marcado para o torcedor, vai continuar. Isso aí vai ser sempre na Série A, na minha carreira vai ser sempre sangue nos olhos. Maravilha, obrigado, viu, Thiago? Eu que agradeço o convite, muito obrigado, um prazer enorme estar aqui. Maravilha, obrigado ao Thiago Volpe. E foi adiada a inauguração da nova ala da Arena Condá, mas mesmo sem a nova arquibancada, a Chapecoense joga em casa na estreia da Série A do Campeonato Brasileiro neste sábado.